Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje nós vamos fazer essas fofuras de mini-nakedes, sabor brigadeiro, bem fácil e uma fofura só e deliciosa, claro. Vamos começar preparando o nosso recheio. A gente vai precisar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e três colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó. O chocolate que eu uso aqui é o 50% de cacau. Se você preferir, pode fazer com achocolatado, com chocolate de sua preferência, mas esse 50% de cacau é sensacional. Mistura tudo, leva ao fogo até chegar nesse ponto aqui, ó. Aquele ponto que eu mostro sempre para vocês. Começa a borbulhar e começa a querer desgrudar na lateral da panela. Esse é o nosso ponto perfeito aí para o recheio. Desligo, continuo mexendo um pouquinho, que é para não correr o risco de queimar enquanto a panela ainda está quente, né? E daí eu deixo esfriar. Eu deixo esfriar fora da geladeira. recheio prontinho. A massa que a gente vai utilizar é a massa que eu já ensinei para vocês aqui no canal, pão de ló de chocolate. Mas você pode usar qualquer massa de sua preferência, a massa que você está acostumado a fazer aí. A mesma massa que você usa para fazer o bolo confeitado. Cortador, eu usei aqui o de sete centímetros, cortador redondo, mas também você faz com o tamanho que você tiver. Não tem cortador redondo? Corta com copinho, corta com qualquer coisa que vai dar super certo. E daí monta assim mesmo, ó. Não monta na forminha, não. E depois eu passo o acetato. O acetato eu compro esses de dez centímetros e corto do tamanho que eu preciso. O bico de confeitar que eu tô utilizando é o bico 35 da Mago. É um pitanguinha bem pequenininho e olha que fofura. Esse recheio, esse que tá na manga de confeitar é exatamente o mesmo recheio que a gente usou no meio, tá? Ele fica assim no ponto para trabalhar com o bico de confeitar. Eu vou colocar nessas embalaginhas. É um potinho esse daqui, né? Mas eu tô usando ele ao contrário e eu tô amando. Eu tô usando esse potinho para várias coisas. Porque como ele é transparente, mas ele é um acrílico bonito, né? Ele fica bem show. Eu achei muito lindinho pelo menos. Para finalizar, uma fitinha de cetim rosa, que foi o que a cliente escolheu. É para um mês-versário esse, gente. E eu acho que eu vou fazer muito isso ainda, porque é uma fofura e a gente consegue vender baratinho, né? As pessoas gostam também. Lacinho normal, laço de... que nem o que a gente faz no sapato, né? Um laço comum. Vou fechar aqui para vocês verem que fecha bem. E já tá pronto. Olha que fofo! Olha que coisa mais linda! Gente, eu tô apaixonada. Eu já gravei vários desses e vou gravar vários para vocês ainda, tá? Eu coloquei aqui na balança para vocês verem quanto pesa mais ou menos. O preço precisa calcular, tá, gente? Todos os produtos em todos os vídeos eu falo para vocês, mas vocês só sabem me pedir por quanto vender. Vocês têm que calcular, senão vocês vão ficar no prejuízo. A validade, então, deixa na geladeira até três dias. E era isso que eu tinha para hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado, que façam aí também, que vai vender bastante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo...